Fala aí pessoal, tranquilo, como que vocês estão? Dessa vez eu vim mostrar aqui um teclado bem diferenciado que eu decidi comprar lá no site da AliExpress também que é o Valkyrie VK87 versão Athena esse teclado aqui super diferenciado, como vocês podem ver, muito lindo mesmo e eu testei ele aqui uma semaninha pra trazer um review aqui bem legal pra vocês sobre esse teclado aqui bem diferenciado que eu acho que vocês vão curtir se vocês gostam do meu canal já deixa o like nesse vídeo pra vocês não perderem os próximos e assim poderem me ajudar bastante aqui no YouTube e também não se esqueçam de entrar no meu grupo de promoções que a Techpromos tem na descrição lá eu tô postando várias promoções de hardware periféricos inclusive esse teclado aqui, se ele aparecer numa promoção bem legal eu vou estar postando lá pra vocês então bora lá pro vídeo Bom, bora começar pelo unboxing, já separei ali os componentes né, pra mostrar aqui pra vocês e começando logo pela caixa, essa é a caixa do teclado, é uma caixa super linda já tem essa personagem aqui, provavelmente a Zawiyun porque esse teclado possui várias versões, vou deixar uma foto aí pra vocês verem são versões assim, extremamente lindas eu decidi pegar essa roxa aqui porque combina mais com o canal já que eu uso as cores roxas aqui no canal bom, aqui tem escrito Valkyrie, aqui tem algumas outras informações tudo chinês né, porque esse teclado aqui você encontra realmente só lá na China nem na gringa tem e a caixa é basicamente essa, ela abre ali no formato normal só que ela é bem bonita aí pra você deixar estampada aí no seu setup ou como uma decoração e dentro dela ela acompanha alguns acessórios como essa capa plástica aqui, pra você deixar em cima do teclado pra não acumular poeira nem sujeira esse cabo USB aqui, que inclusive possui uma fontezinha eu tava tentando conectar no meu teclado, não tava funcionando pra entrar no software eu tive que conectar esse cabo que vem nele tem aproximadamente 1,5m, é trançado, qualidade boa três switches extras, o que acompanha esse teclado é esse daqui da própria marca Valkyrie todo roxo, que eu achei bem bonito também essa vassourinha aqui, que é um diferencialzinho pra você poder limpar o teclado não são todos os teclados que acompanham esse tipo de acessório e por fim esse removedor de suíte e keycaps, que tem uma qualidade assim ok, nada demais e obviamente o teclado, que é esse daqui então bora lá falar sobre o design e a construção desse cara começando pelo design, ele é um teclado aqui no formato TKL ou seja, ele possui esse lado lateral aqui, que possui as setinhas laterais e algumas teclas ali de função fora ainda uma telinha TFT, que eu vou explicar mais pra frente ele é realmente todo personalizado, como vocês podem ver, essas keycaps aqui tem personalizações únicas, algumas escritas em chinês, algumas em inglês essa menininha aqui, que provavelmente é a Zau Yun, na barra de espaço eu achei super lindo mesmo aqui também possuem keycaps diferenciadas e não sei se vocês conseguem ver, mas essas keycaps aqui no centro possuem um desenho aqui provavelmente já tá o óculos não sei se vocês conseguem ver que é o desenho que tá atrás do teclado, que eu vou mostrar aqui eu acho que é esse mesmo desenho tá a menininha aqui com óculos, com chiclete e meu, o design desse teclado aqui é realmente muito, muito lindo tem essa chapinha aqui, não sei se é de metal ou de plástico eu acho que é de plástico, porque não tá gelado mas o design desse teclado aqui eu achei realmente lindo se você curte assim, cores roxas com essa combinação verde aqui, que parece aquele anime lá do Evangelion eu nunca assisti, mas o pessoal gosta você realmente vai curtir muito esse teclado e sobre a construção dele, é todo feito em um plástico de boa qualidade deve ser um plástico aqui, PBT né ele tem aproximadamente 1kg tem uma construção assim, bem legal eu curti o peso dele, a estrutura, a qualidade nossa parte da frente possui um espacinho pra você guardar o dongle USB o meu tá ali no PC uma entrada USB tipo C, caso você queira usar ele cabeado essa chavinha aqui pra você mudar o modo dele ele é um teclado 3Mode, então você pode conectar ele no Bluetooth no cabo e também no 2.4 GHz quando tem delay e também o modo Windows ou Mac, caso você use um dispositivo Mac nas laterais ele tem esse RGB aqui que eu não consegui mudar as cores dele, nem pelo software eu logo logo vou explicar que parece tipo uma turbina, uma sanfoninha eu achei que tem um design assim um pouco diferenciado quando você coloca na mesa assim, fica acesa aqui eu acho que fica bonito, fica interessante e por fim a telinha TFT dele, que fica aqui nesse cantinho que você pode colocar fotos e também ver algumas outras informações do teclado que eu vou explicar mais pra frente aí do vídeo e completando também, a estrutura dele é gasket mount ou seja, ele vai ter um amortecimento assim bem interessante eu achei que esse gasket aqui tá bem legal a digitação desse teclado também eu gostei pra caramba eu vou mostrar ali futuramente no vídeo e resumindo a construção desse teclado aqui eu achei ela muito boa falar agora um pouquinho sobre as keycaps eu vou tirar aqui uma de cada cor pra mostrar com mais detalhes aí pra vocês bom, a keycaps do teclado a maioria é nesse roxo aqui que é um roxo bem bonito ela é já feita em plástico PBT ou seja, tem uma qualidade assim muito boa e ela é vazada aqui ó dá pra vocês ver no caso essa é a tecla delete e aqui tá escrito delete mas algumas outras teclas estão escritas em japonês então dá pra você identificar e a impressão dela é feita em Dice Sublimation ou seja, é feita num calor ali extremo então essa cor aqui dele não vai sair provavelmente né vai realmente ficar pra sempre essa cor aí nessa keycap peguei uma verde aqui também pra vocês poderem ver e também o formato dela no padrão Cherry esse formato aqui um pouco mais retinho né diferente das keycaps mais tradicionais que possuem tipo uma curvinha nas suas laterais esse daqui é mais reto e proporcionando uma digitação assim um pouco mais firme por assim dizer também tem essa keycapzinha aqui que fica na tecla ESC né tem um tipo um dragão tá em vermelho algumas na cor preta como essa daqui e algumas na cor laranja que é essa daqui falando um pouquinho agora sobre os switches o switch que esse cara aqui proporciona é esse daqui da própria marca que é a marca Valkyrie ele é um switch todo roxo não encontrei o nome dele mas ele é um switch linear então ele não entrega aquele som de clique né que vocês escutam ali no switch blue o famoso switch blue e esse cara aqui entrega uma digitação assim muito boa uma das melhores que eu testei nos teclados mecânicos vou mostrar pra vocês agora tirar o microfone vou deixar ele aqui em frente ao pecado pra vocês escutarem e bora lá os estabilizadores dele que são muito bons agora digitação bem interessante né pessoal eu gostei realmente pra caramba comentem aí se vocês também curtiram partindo agora pra sua telinha e seu software né eu vou mostrar o software depois da telinha essa telinha aqui ela é uma telinha aqui de acho que uma polegada se eu não me engano e nela você pode colocar fotos como por exemplo eu coloquei esse Ganger aqui mas segurando o FN apertando a setinha você pode mudar aí os modos dela né como por exemplo esse daqui que mostra a hora a data a bateria e o modo de conexão daí partindo pro lado você pode ver efeitos de LED né você pode inclusive trocar você pode apertar o Enter e entrar aqui nos efeitos pode ver as cores do LED a força aqui do LED né a velocidade do efeito RGB o volume do Windows caso você queira mudar e também a linguagem tem inglês e chinês e no teclado basicamente você pode mexer nisso aqui só na telinha então eu vou mostrar o software que é um pouco mais completo aí pra vocês bom pessoal esse daqui é o software dele um ponto negativo que eu tenho a falar é que você só pode entrar no software conectando o teclado pelo próprio cabo do teclado então não dá pra você conectar ali no Bluetooth nem no 2.4 GHz mas bora lá falar sobre as configurações essa aqui é a interface é uma interface bem simples aqui você pode basicamente programar outras teclas como outras funções a tecla FN aqui também esse outro modo aqui que eu não sei o que é daí nessa parte de baixo aqui a gente pode fazer alguns comandos macro salvar, deletar copiar, importar, etc nessa outra aba aqui de baixo a gente pode escolher efeitos RGB então aí quando você clicar o teclado obviamente vai estar mudando você pode escolher a velocidade o nível do brilho as cores, etc essa outra aba aqui é na telinha TFT que quando você clica aqui em New você pode basicamente clicar nesse mais e importar aí alguma foto aí eu não consegui importar GIFs eu achei meio estranho tipo acho que você tem que importar frame por frame então isso aqui ficaria meio ruim mas as fotos basicamente você coloca a foto e salva e aí já vai diretamente pro teclado nessa outra aba aqui a gente pode personalizar letra por letra colocar as cores aí das letras que você quiser essa outra aqui não tá funcionando não sei porquê também não sei o que que é e essa última aba aqui provavelmente é um modo de música pro teclado responder conforme as batidas da música que você tá escutando e aqui as configurações gerais tem aqui a língua inglesa chinesa e essa outra aqui e a resposta em MS aqui do teclado ele vem pra padrão em dois então o software é basicamente isso daí pra finalizar vou estar mostrando aqui um pouquinho do LED RGB dele em mais detalhes e também sobre a quantidade de bateria desse teclado vou desligar a luz principal pra ficar mais escuro e a gente poder ver os LEDs aqui com mais detalhes e bom basicamente isso daí ele tem um LED forte em si mas eu acho que quer para serem escuras nesse roxo escuro elas não vão aparecer muito de longe no vídeo tá até que bem bonito tá mais bonito do que na realidade mas vendo assim pessoalmente o RGB não fica tão forte quanto parece e o interessante é que nas keycaps as teclas ficam vazadas nessa parte da frente nunca tinha testado teclados assim mas achei diferente achei legal então é um ponto também positivo pro teclado e sobre a bateria dele ela é uma bateria de 4000 mAh é meio padrão nos teclados mecânicos 3000 e 4000 e provavelmente ela deve durar aqui com o RGB ligado no máximo provavelmente dois dias e sem o RGB ele deve durar aqui provavelmente mais ou menos uma semana sete dias ali usando mais ou menos umas 5 horas por dia mais ou menos então a bateria padrão não tem nenhum ponto positivo nem negativo aí sobre a bateria desse teclado agora concluindo sobre o teclado falar sobre primeiramente o preço dele né ele custa ali mais ou menos na Aliexpress 400 reais e com as taxas ele vai ficar ali mais ou menos 600, 50, 700 que é um preço bem caro mas também você pode encontrar alguns vendedores que dividem a compra em dois pra ficar um pouquinho mais barato e pode dar ali alguns cupons de desconto de cupons de eventos e aí ele vai sair por mais ou menos ali sei lá 550 mais ou menos que é um preço que eu acho que vale porque ele é um teclado assim bem diferenciado como vocês puderam ver aí ele é realmente bem bonito e tem uma qualidade assim muito boa no geral então acho que nesse preço vale sim mas uma história interessante é que eu nem comprei esse teclado na real eu tinha comprado a versão dele só que a versão 90% que tinha os numéricos laterais e tinha ali alguns diferenciais inclusive mais bonito que esse na minha opinião mas aí o vendedor acabou mandando errado e eu aceitei porque tipo paguei taxas por fora mas ele me deu um reembolso ali da diferença do preço do teclado mais caro que era o outro e a diferença desse então eu acabei ficando com esse teclado mas no geral como vocês puderam ver no vídeo esse teclado é realmente muito bom pontos negativos ali é basicamente do software que você tem que conectar o cabo nele pra o software poder reconhecer esse é um ponto assim negativo mas que nem muita gente vai se importar e sobre o LED RGB dele que não aparece tanto assim porque ele é um teclado escuro mas provavelmente você nem usa o LED desse cara aqui porque as keycaps dele em si são muito bonitas o design dele é bem lindo ele já vai entregar ali uma digitação muito boa uma construção bem legal um design muito bonito então na minha opinião esse teclado ali por 500 até 600 reais ali no máximo ele tá valendo a pena sim pra você que quer um teclado assim bem diferenciado então o vídeo foi basicamente isso daí pessoal espero que vocês tenham gostado aí do produto e gostado do vídeo se vocês gostaram deixa o like assim você me ajudou bastante também entre no meu grupo de promoções e caso ele apareça alguma promoção doida lá eu vou estar postando ele lá pra vocês também aproveitarem então valeu pessoal e até o próximo vídeo